Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Keila Fernanda do blog canal Salto Alto na Estrada e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre sapatos. Não é à toa que o blog chama Salto Alto na Estrada, eu adoro sapatos, então hoje eu vou falar sobre minhas botas. Então, vem comigo! Tem um sapato que ultimamente eu estou viciada em usar, são as botas. Quem me acompanha no meu Instagram, que é Keila Fernanda Groto, pode ver que eu sempre tô postando algum look com bota, uma botinha diferente. Estou agora na onda da bota branca, confesso. E pensando nisso, eu quis gravar esse vídeo mostrando um pouquinho das minhas botas, tá? Não são todas. Então, se vocês fizerem um vídeo mostrando todas as botas, aí vocês me falem aqui no comentário, que daí eu gravo um outro vídeo mostrando as outras botas. Belezinha? Já tem que eu não gostei pra mim, porque é muito importante pra divulgação do vídeo e pra mim tá trazendo sempre novidade pra vocês. Primeira vez aqui, se inscreve aqui no canal também, sempre tem algum vídeo sobre moda por aqui. Antes de mostrar as botas, eu acho legal falar que a bota, dependendo do material, claro, ela pode ser um sapato que você pode usar tanto no inverno quanto no verão, tá? Vocês podem ver vários looks que eu uso aí, é calor, é com shortinho, eu sempre tô usando uma botinha. Por quê? Porque a bota é um sapato confortável. E como eu gosto muito de viajar, eu sempre acho que é um sapato prático pra você que tá viajando. Porque você precisa de um sapato confortável, que não machuque seu pé e que você consiga passar o dia inteiro andando com aquele sapato. Então, pra mim, sempre botinha, sempre foi o segredo pro look perfeito pra viagem. Vou começar com essa botinha aqui, tá, gente? Gente, essa daqui é da Ramarim, é um modelo super despojado. Eu simplesmente sou suspeita pra falar dessa bota, porque eu acho ela incrível. Ela é muito confortável, eu usei ela praticamente todos os meus looks da minha viagem pro Chile, minha última viagem. E ela tem esse detalhe aqui, ó, esse velcro, né? Esse velcro aqui, ó, tá super estiloso, escrito aqui. O cadarço dela também é bem legal, porque ele é bem grossinho. E ela é muito confortável, eu gosto muito desse tamanho de salto, tá? Tem o quê? Uns três dedinhos de salto, ó, tá vendo? E é super confortável, então eu consigo andar o dia inteiro com essa bota e tá super estilosa. E eu posso usar ela tanto com short, saia ou com calça, beleza? Bom, a próxima bota é uma bota de amor e ódio entre muitas pessoas aí, tá? Que é a bota branca, polêmica bota branca. Gente, eu não vou mentir, é um sapato mais difícil de você combinar, Mas a hora que você pega a vibe, você vai longe, amiga. Então essa minha bota aqui, ela é da Via Marte, tá? Quais foram os meus critérios pra escolher a minha bota branca, tá? Eu queria que ela tivesse o salto preto, tá? Era importante pra mim que o salto dela fosse preto, justamente pra combinar mais fácil com algumas outras, outros looks e com algumas peças que eu tenho no guarda-roupa. Então, por exemplo, eu não tenho uma bolsa branca, então eu posso colocar a bota branca, como ela tem o salto preto, eu coloco com a bolsa preta e ó, vida que segue, tá? Amaro o look, tá? Uma dica muito bacana pra você que tem dificuldade, eu vou gravar um vídeo só com looks de bota branca, tá? Mas tenta usar com looks mais monocromáticos, entendeu? Então, por exemplo, eu montei esse look aqui, ó, pra vocês, que o único ponto que tinha de branco era a blusinha e a bota branca, e o resto era tudo preto, então ficou muito legal esse look, tá? É uma dica pra vocês. Ela é confortável, tá? Mas não tanto confortável como a anterior que eu mostrei pra vocês, mas é uma bota confortável, eu consigo aí passar um período de quatro horas tranquilo, então pra sair à noite, pra um passeio, tá de boa. A única coisa, sim, gente, ela já sujou, ó, ó, ela já sujou aqui, já sujou aqui, então, infelizmente, bota branca tem essa desvantagem. Mas eu gostei muito por ser da marca Via Marte. A próxima botinha que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, ó, que é uma bota que eu não esperava que eu ia amar tanto ela. É de uma marca que chama Prego, uma marca, se não me engano, só tem em São Paulo, tá? E ela tava em super promoção, gente, eu paguei R$65,00 nessa botinha. Sério, e é uma das botas que eu mais uso, por quê? Porque ela é muito confortável. O salto dela é um dedinho de salto só, então ela é bem confortável, ela é estilo coturno, mas do cano bem baixinho. E ela é de verniz também, ou seja, é muito bom esse tipo de bota com esse material, porque ela é mais difícil de desgastar, tá? Se você tiver uma boa conservação, você consegue usar ela por muito, muito tempo, tá? Uma outra dica muito legal que muita gente me pergunta, eu tenho bastante sapato, sempre manter uma manutenção no seu sapato. Então, eu tenho um sapateiro, ele que cuida das minhas botas, eu peço pra ele fazer restauração, limpeza. Às vezes, quando a bota tá muito apertada, uma outra dica pra você, você pode pedir pro sapateiro deixar na máquina um ou dois dias, que ela dá uma largueada, assim, meio número, entendeu? É uma boa dica, principalmente pro começo do sapato, que fica muito apertado o pé. Acho essa bota maravilhosa, já usei também com vários looks, e com certeza ela é uma bota básica, que eu super indico pra vocês comprarem. Bom, como era um vídeo pra mostrar as minhas favoritas, não podia deixar de trazer uma bota caramelo pra vocês. Essa daqui é da marca Tabita, ou Tabitar, mas é uma bota também que ela tem esse salto mais tratorado, e ela é maravilhosa pra viajar. Eu usei ela na minha viagem de Buenos Aires, e eu consegui andar o dia inteiro com ela, amiga. Vida que segue maravilhosamente. Ela é já de camussa, ou seja, é um outro material bem bacana também, tá? Tem esse salto aqui grosso, só que você perde aqui um pouco, porque ele acaba ficando um pouco mais baixo, porque ele tem um dedinho aqui de plataforma. Ela é bem confortável, sério, ela é muito confortável por dentro, tá bom? Já é de um modelo antigo, essa daqui não é tão novinha não, já é de um modelo bem mais antigo, mas se vocês acharem na internet, acho que vale super a pena comprar, porque ela é muito confortável, e ela combina super com tons mais claros. Então, se por exemplo, você tá com dúvida de como usar uma bota caramelo, coloca um look todo branco, que vai ficar lindo. Já mostrei também um vídeo de como montar looks com bota cano baixo. Eu vou deixar aqui abaixo, no box de descrição, que tem vídeo com a maioria dessas botas aqui, tá? A minha próxima bota é essa daqui, tá, gente? Da Via Marte, pela Jô Calçados. A Jô Calçados é uma loja de sapatos aqui da minha cidade, Presidente Prudente, ó. Beijo, pessoal da Jô. Eu tive o prazer de poder ir lá e mostrar um pouquinho da loja pra vocês, então, assim, me segue lá nas redes sociais, tem tudo lá. E eu ganhei essa botinha deles, é uma bota vinho, é uma cor super diferente, é um modelo que eu já tenho muito, que é tipo o coturninho, e esse bico mais boneca também é super legal. Já é uma bota de salto, então, assim, ela não é tão confortável quanto as outras, eu não consigo, tipo, andar o dia inteiro com ela, porque ela ainda é um pouco mais cansativa, mas é uma bota super styler, tá? É uma bota que dá pra você montar vários looks legais com ela, ela tem uma cor super viva, super linda, e eu tô adorando também usar essa botinha. Minha próxima botinha é uma botinha, gente, muito amor por essa bota, ela também tem na Jô Calçados, e ela é da Ramarim, tá? Essa bota é a bota que eu uso pra fazer vários fotos de looks nas lojas, por quê? Porque ela é básica, gente, ela combina com tudo, e ela não tem tanta informação, então, ela deixa em evidência o look. Sem contar que ela é maravilhosa, ela tem essa fivela aqui que eu achei linda, e isso aqui, ó, é bem bacana, porque quem tem a canela mais grossa, ó, consegue se sentir mais confortável. Ela tem esse detalhe em branco aqui que eu acho lindo, maravilhoso, muito, muito lindo. O salto dela é um salto alto, mas ela também tem essa, esse solado tratorado, então você ganha uns dois dedinhos, então acaba diminuindo o salto dela, e fica um salto tamanho assim, mais ou menos, que é um salto tamanho médio, e ela é muito confortável por dentro. Eu gosto muito de botas, assim, ó, almofadadas por dentro, porque, assim, como eu disse pra vocês, eu gosto de bota que eu consigo, assim, andar o dia inteiro com ela, então, é uma preocupação muito boa, muito importante pra mim, é sempre que a bota seja muito confortável por dentro. E essa bola é... Bota... Essa bola é mara. E essa bota é mega confortável, tá, gente? Essa bota tem na Jô Calçados, aqui da minha cidade também, então fica a dica. E a minha última bota, mas não menos importante, não poderia deixar de ser uma bota over de mim, que é essa daqui, tá, gente? Eu tenho, acho que três botas over, quatro, quatro botas over, mas eu escolhi essa daqui, porque, sem dúvida, é a que eu mais usei. Ultimamente, eu confesso, eu tô muito mais nessa vibe aqui, de botinha, de saltinho e cano baixo, mas eu já usei muito as minhas over, tanto essa, quanto a preta. Por que eu usei muito essa? Porque ela tem o salto baixinho, gente. Então, ela é super confortável. Acho que na minha viagem de Curitiba, eu usei ela, assim, muito, muito mesmo. Se tiver fotos de look, vou deixar aí pra vocês verem. Deu até uma saudadezinha. Ela é super confortável. Essa daqui, eu acho que eu paguei 120 ou 130, alguma coisa. Se vocês procurarem nos vídeos de comprinha, tem, porque eu sempre mostro o que eu compro nos vídeos de comprinha. E eu comprei na loja da Riachuelo, na loja física mesmo. Eu gostei bastante. Também é uma 36, tá? E com certeza, por ser uma bota over deni, ela traz mais informação de moda pro seu look, né? Então, é uma peça, assim, que nem todo mundo gosta, mas eu particularmente gosto bastante. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de ver um pouquinho das minhas botas. Não esquece de comentar aqui abaixo qual foi o seu modelo favorito. Eu sou suspeita em falar, porque eu amo botinha, sério. Eu amo demais mesmo. Então eu queria muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui abaixo qual o seu modelo favorito. Inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. Se gostou do vídeo, clica em gostei, porque é muito importante pra gente. Um mega beijo e a gente se vê lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho